Bom dia! Que a paz de Deus esteja com você neste novo dia que se inicia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a Vós, Senhor! E ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram, todos estão te procurando. Jesus respondeu, vamos a outros lugares. As aldeias da redondeza, devo pregar também ali, pois foi pra isso que eu vim. E andando por toda a Galileia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da Salvação Glória a Vós, Senhor Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Nossa Senhora da Paz Os queridos irmãos e irmãs aqui presentes Os queridos irmãos e irmãs que acompanham a missa transmitida online E meus irmãos e minhas irmãs que também ouvirão esta homilia dominical que é postada em nossas redes sociais Conforme a comunidade preparou e anunciou Hoje estamos aqui celebrando esta missa Não digo uma missa de despedida Mas uma missa de agradecimento E de ação de graças a Deus Por toda a obra que Ele realizou E que com certeza Continuará realizando entre nós Inicialmente Quero agradecer a cada um de vocês que está aqui Eu tenho certeza que cada um que está aqui hoje nesta igreja Está aqui de coração Está aqui de coração Pessoas que nem tem o hábito de vir Domingo de manhã na missa Mas hoje encontrou um motivo especial Eu quero ir lá Viver esse momento Porque eu quero levar ao altar do Senhor Um sentimento Que se resume numa palavra Obrigado E acolho com certeza Mesmo aqueles que a gente puder Falar pessoalmente Cumprimentar Ou não Mas eu já acolho esse obrigado Que cada um de vocês traz hoje Eu tenho certeza No coração de vocês A liturgia da palavra Que hoje nos é dada Providencialmente Quando eu abri as leituras Para preparar Para preparar O sermão O último sermão dominical do padre Nesta paróquia Como paroco Agradeci a Deus E me emocionei Porque parece que Deus escolheu A dedo as leituras É a providência Nada dessas leituras Foi escolhido aqui Vamos dizer Para ficar diferente Não É aquilo que é a liturgia Do quinto domingo Do tempo comum A primeira leitura Livro de Jó Uma leitura pesada Uma leitura que Revela o coração de um homem Que passa pela dor E pelo sofrimento Pela angústia Pela noite escura da alma Ora Nós sabemos Que a vida do crente A vida de fé Não é uma vida Somente de glórias De alegrias De conquistas De vitórias Quando nós olhamos Os grandes homens Os santos e santas de Deus Antigo testamento Novo testamento Nós vemos ali Pessoas que foram Profundamente Provadas Como no fogo Se prova O ouro e a prata Para testar A qualidade Para purificar Para purificar E deixar Somente Aquilo que é Bom Puro Nobre Assim também A nossa vida Assim foi A vida de Maria A vida de São José A vida de Jó A vida de todos Os santos Deus não Poupou Os seus melhores Amigos Dos mais atrozes Sofrimentos Deus não Poupou O seu filho Da cruz E quantas Vezes Nós Queremos Ser poupados Queremos Apenas Uma vida De fé Onde tudo Está bem Tudo muito Tranquilo E ao Pior E ao Menor Possibilidade De um Sofrimento Muitas Vezes Nós já Reclamamos Nos revoltamos Com Deus Nos rebelamos Questionamos A nossa fé Jó vivia Essa noite Escura Da alma Acaso Não é uma luta A vida do homem Sobre a terra Os meus dias Se consomem Quando me deito Penso Quando vou me levantar Mas quando me levanto Já penso Meu Deus Que horas Que vai chegar a noite Para me dormir Aqui Quase que Poderíamos dizer Um quadro De uma depressão Mesmo Para dizer Meus irmãos E minhas irmãs Mesmo Nesses momentos Deus está Conosco Deus Não nos Abandona Deus É nosso Pai E nessas Situações Ele também Está sofrendo Conosco Ele também Está chorando Conosco Mas se nós Se nós Nele Perseveramos Nele Encontraremos A vitória Segunda leitura Tirada da primeira Carta de São Paulo Aos Coríntios São Paulo Que vai dizer Da sua missão Qual é a missão De São Paulo Pregar o evangelho Pregar o evangelho É para mim Motivo de glória É antes Uma necessidade Da minha alma Vai dizer São Paulo Ai de mim Se eu Não pregar O evangelho E dessa Mesma forma Hoje Eu quero Tomar Para minha vida Como sacerdote Esta palavra De São Paulo Esta é a missão Que Deus me confiou Como padre Padre Ele pode ter Diversos carismas Dons E louvado Seja Deus Que a igreja É assim Tão diversa Em carismas E dons E O tempo Os frutos A igreja A vida Confirmou Para aquele padre Para o padre Alessandro A marca O carisma O dom É A pregação É o anúncio É a palavra Para outros É O acolhimento O aconselhamento Pastoral A cura A direção espiritual A O ensino A administração O canto O canto Por que não A escrita Para o padre É Deus Me deu O Espírito Santo O dom De pregar De anunciar E o reconhecimento Se eu Eu não Pregar O evangelho São paulo Vai dizer Que Abriu mão De Qualquer tipo De privilégio Lucro Salário Que pudesse Ter Em vista De De uma missão Tão grande Que ele tem Que é pregar O evangelho Mas ele Se oferece De graça Sem usar Os seus direitos Que o evangelho Lhe dá E assim Também eu peço A Deus Que a cada dia Me ajude A Dar de graça O que de graça Recebi Nunca fazer Disso Uma ambição Um Um projeto De vida Não Ser apenas Um instrumento De Deus E filhos E filhas Eu quero dizer Hoje Como São Paulo Livre Em relação A todos Me tornei Escravo De todos O padre É livre Mas ao assumir O sacerdócio Ele se faz Escravo Livremente Ele se torna Escravo Livremente De Cristo Da igreja Através Dos compromissos Dos votos Mas é uma escravidão Que nos liberta Nos liberta De nós mesmos Em primeiro lugar Nos liberta Dos apegos humanos Nos liberta Das paixões Deste mundo Claro Claro que Isso tudo É um processo Posso dizer Que hoje Eu sou muito Mais livre Do que Há 22 Anos Atrás Quando me Tornei Padre Mas o quanto Ainda tenho Para avançar Para crescer Para evoluir E também Nós nos fazemos Escravos Do povo Da comunidade A quem a gente serve Quem trabalha Tem hora Né? Hora de trabalhar Hora de sair O padre Não Ele é padre 24 horas É de dia A tarde A noite É de madrugada É a hora Que precisa Com os fracos Eu me fiz fraco Para ganhar Os fracos Com todos Eu me fiz tudo Para certamente Ganhar alguns Claro O desejo De Deus É salvar a todos E o desejo De um padre É que através Do seu sacerdócio Do seu ministério Também Ele seja Um instrumento De salvação Da humanidade Inteira Mas quantas Vez Nós vamos ver Essa realidade Que nós A nossa fala O nosso ministério Chega a muitos Mas transforma E muda A alma De alguns É um mistério A conversão É um mistério É um mistério de Deus E reconhecer isso Também é um sinal De humildade Com todos Com todos Com todos Me fiz tudo Para certamente Ganhar Alguns Por causa do evangelho Eu me faço tudo Para ter parte Nele Que esse seja O desejo De todo sacerdote Anunciar Com zelo Com amor Com alegria Com retidão O evangelho Para ter parte Nele E por último Meus irmãos E minhas irmãs O evangelho Que nos é dado A cura Da sogra De Pedro Jesus Que cura Muitas pessoas Ali na cidade De Cafarnaum E o sacerdote Também é aquele Que vai ser O instrumento De cura Na vida Das pessoas Pela palavra Pela Pela Pelo sacramentos Pela bênção Pela oração De modo Muito especial Pelo sacramento Da confissão Pelo sacramento Da eucaristia Pelo sacramento Da unção Dos enfermos Jesus Depois ali De ter curado Tantas pessoas De diversas doenças Diz o versículo 35 De madrugada Quando ainda Estava escuro Jesus se retirou Ele se levantou E foi rezar Num lugar Deserto Veja que Jesus Tinha necessidade De se retirar Multidão Solidão Multidão Solidão E assim Também É a vida Do padre E assim Também Deve ser A vida Do padre Esta solidão Acompanhada Quantas vezes Talvez Vocês Não viram O padre Onde Está o padre Muitas Vez O padre Estava rezando O padre Estava Retirado Num lugar A parte Para estar A sós Com o pai Como nós Precisamos Diz Porque é dali Que vem A nossa Força É dali Que vem Aquilo que nós Precisamos Para estar Bem Para nós E para os Outros A oração E eu louvo A Deus Por ter Me permitido Nesta Paróquia Ter Conseguido Crescer Na vida De oração Na vida Espiritual E como eu Precisava Disso Sei que eu ainda Rezo muito pouco E tenho muito mais Para melhorar Mas Que maravilha Quantas Vezes Quando Tínhamos Antiga Capela Lá Depois Mesmo Quando não Tinha mais Capela O padre Ficar ali Todas as Manhãs Todas as Tardes E depois Levar o Santíssimo Lá para Para um Quarto da Casa Paroquial Que se tornou A capela Provisória E fazer Dali Vamos dizer O meu QG O meu Quartel General O meu Abastecimento E O quanto Isso é Importante Na nossa Vida E Jesus É quem Nos conduz A isso E depois Que Jesus Estava lá Rezando Os discípulos Não aguentaram E aí Foram lá Perturbar o Mestre Oh Jesus Todos Estão Te procurando Vem 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 Para de Rezar E já Rezou Demais Nós Precisamos De você Todos Estão Te procurando Porque Aquela Coisa Estava O auge Da Milagre Não sei o que Não sei o que O povo Estava Ó Qual Que foi A resposta De Jesus Não Esse povo Já ouviu Esse povo Já experimentou A graça Chegou a hora De irmos Para outros Lugares As aldeias Da redondeza Devo pregar Também Ali Porque foi Para isso Que ouviu E é isso Que eu quero dizer Para vocês Hoje Vamos Para outros Lugares Vamos As aldeias Da redondeza Devo Pregar Também Lá Para aquele Povo Porque Foi Para isso Que eu Vim Essa É a missão Do sacerdote E andava Por toda Galileia Pregando Em suas Sinagogas E expulsando Os demônios Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era No princípio Agora e sempre Amém Or Ferro Até a próxima Da Us No princípio Exулиm No princípio